A seletiva de imprensa com os delegados Daniel Pedro e Patrícia Amaral em João Pinheiro e eles vão falar a respeito da repreensão aos crimes relacionado à lei Maria da Penha. Bom dia, tudo bem? Ontem a gente recebeu uma vítima de violência doméstica aqui na delegacia de polícia por volta das 14 horas, ela estava muito fragilizada pois havia sofrendo ameaças do ex-companheiro, ameaças e havia até um histórico de agressão que ele havia cometido contra ela duas semanas atrás ele estava ameaçando o que iria comparecer no serviço da moça para ela perder o emprego, causar confusão nesse sentido a moça nem compareceu ao supermercado em razão disso ela informou que já havia medidas protetivas deferidas ao seu favor em posse dessas informações a gente verificou que ele estava descumprindo as medidas protetivas já decididas pelo juiz anteriormente e com as informações repassadas pela moça, a gente foi até o encalço dele comparecemos à residência, colhemos diligências lá no local e conseguimos efetuar a prisão dele em flagrante nas proximidades da residência do autor Esse homem, ele pode pegar quantos anos de reclusão por descumprir essas medidas judiciais, ameaçar, bater, enfim? A priori, a gente verificou que ele descumpriu medida protetiva cuja pena pode ser até dois anos de prisão no caso, o delegado de polícia não pode arbitrar a fiança é só o juiz que defer a fiança nesses casos de descumprimento de medida protetiva e também a gente verificou, no análise sumaríssima que ele havia praticado também o crime de perseguição que também tem a pena de reclusão até dois anos Quais as recomendações para as mulheres? Sempre tem que denunciar esses casos? Então, aqui, a delegacia, ela está durante todo o período pronto para atender todas as mulheres vítimas de violência doméstica Eu, a Milene, estamos aqui à disposição para qualquer caso, assim, de violência, de flagrante comparecer à delegacia e repassar as informações para a gente que a gente já tem uma equipe aqui preparada para ir atendê-la, para ir ao recalço do autor se ele estiver em flagrante de delito e realizar a prisão caso haja o descumprimento de medida protetiva e também representar pelo expediente apartado de medidas protetivas caso a mulher tenha um interesse em representar, em requerer bem como também a gente tem um canal de atendimento que é 181 basta a mulher acionar, que a gente recebe aqui no e-mail institucional da Polícia Civil e a gente já toma as providências cabíveis Doutora, há muita dúvida a respeito de quem denuncia de como conseguir a medida protetiva eu queria que a senhora esclarecesse para quem está acompanhando agora o processo é uma coisa burocrática é a delegada mesmo que posiciona ou isso vai para a promotoria? O pedido de medidas protetivas é super simples a mulher chega na delegacia de polícia registra o boletim de ocorrência manifesta-se pelo pedido pelo interesse em requerer as medidas a gente faz o expediente ouve, colhe o depoimento da mulher se for o caso, termo de representação também já manda tudo por e-mail pelo sistema do PJE lá o juiz aciona e defende as medidas é super simples em caso de um dia para o outro já está definidas as medidas O delegado Daniel tem um caso curioso que aconteceu durante a semana um autor se passou por vítima aqui na delegacia foi algo mais ou menos assim, delegado? Negativo, na verdade a vítima ontem no mesmo dia da prisão em flagrante com a doutora a vítima estava aqui na delegacia e o autor compareceu aqui na delegacia embriagado sem carteira de motorista com o intuito de demover da vítima a ideia de representar criminalmente contra ele após ele comparecer aqui na delegacia a gente verificou que ele compareceu com a motocicleta nessa situação de embriaguez e com o apoio da polícia militar realizamos o etilômetro o teste de bafômetro e foi constatado que ele estava totalmente embriagado nesse sentido autuamos ele em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante e em relação à lesão corporal e violência doméstica pois ele agrediu fisicamente a sua ex-companheira dessa forma a gente prendeu ele e encaminhamos para a justiça cuja pena pode chegar até seis anos de recusão é um crime grave né ele tentou coagir a vítima não representar contra ele além de ter coagido a vítima não representar ele teve a audácia de chegar aqui nessa delegacia de polícia embriagado e nessa situação de não possuir a carteira nacional de habilitação dessa forma a gente procedeu conforme a lei e ele está recluso agora lá no presídio de João Pinheiro aguardando a determinação judicial coletiva de imprensa com o tenente Marcos que vai fazer um balanço das ocorrências da semana no município de João Pinheiro bom dia a todos essa semana tivemos vamos dizer assim uma semana tranquila sem registro de crime violento na cidade de João Pinheiro e nas regiões de Seja Brasilândia Luizlândia do Oeste e Canabrava tivemos de destaque uma ocorrência de furto que ocorreu na data de ontem por volta de 18 horas no supermercado BH o autor ele foi abordado pelos funcionários do supermercado BH e foi preso e conduzido com objeto furtado nessa noite também na madrugada tivemos uma ocorrência de furto furto veículo um Fiat Uno estacionado próximo ao hospital Santana o veículo foi recuperado já foi localizado recuperado e já foi restituído para a vítima de ocorrência de maior destaque é isso que a gente tem passando para os senhores dessa semana Tenente chama a atenção a facilitação que a pessoa que comete o crime está tendo em conseguir sair com esses veículos adentrar as residências queria que o senhor falasse o que está acontecendo e como orientar a população sim estamos percebendo um aumento na ocorrência no registro de crime de furto dezembro 2022 de janeiro e precisamos alertar a população que o crime de furto é um crime de oportunidade quando a gente fala oportunidade porque aquele cidadão infrator que está ali querendo cometer o crime ele vai analisar a situação que está mais fácil um veículo que está aberto um veículo que deixa as pessoas vão no comércio muitas vezes no centro deixa o veículo aberto vidros abertos então qual a orientação preocupa questão de trancar o veículo devidamente tenta estacionar o veículo em locais iluminados a gente sabe que na cidade tem pontos que tem uma iluminação precária então o infrator ele observa isso estamos tendo algumas ocorrências também de transeunte principalmente de uso do celular o celular então temos pessoas que ficam aproveita a oportunidade que o transeunte está desatento mexendo no celular e até mesmo em praça a gente trabalha a noite e as viaturas trabalham a noite a gente tenta orientar muitas pessoas que estão inclusive em praça via pública e está mexendo com o celular lugares às vezes até irmos então precisamos dessa conscientização da comunidade quanto ao furto de residência o que podemos passar aí se o morador for afastar da residência seja por uma viagem ou um final de semana que vai passar em algum outro local tenta na possibilidade avisar um vizinho ou um familiar para fazer passagem lá para que de certa forma a casa não fique vamos dizer assim sozinha desguarnecida logicamente tem várias várias dicas que a gente pode estar utilizando um exemplo vai sair de casa evite trancar a casa por exemplo portão cadeado do lado de fora porque aquilo ali é um sinal que não tem ninguém lá dentro às vezes deixam até luz acesa então são dicas que está até inclusive disponível no site da polícia militar do lado de fora do lado de fora